isso aí pessoal do canal estamos chegando aqui na praia de arambaré na praia costa doce agora são nove horas da manhã sábado 27 de janeiro de 2024 vou mostrar pra vocês como é que está a praia hoje quem era maré para começar bastante vento né mas tem sol quente então tá tudo tranquilo mostrando pra vocês aí conversando pra vocês a combi muito bonita olha aí que linda uma combi dessas aí para fazer o moto romes é uma maravilha né e aí o pessoal chegando fazendo suas caminhadas aqui a parte do calçadão vamos dar uma caminhada aqui e mostrar pra vocês um pouco aí da parte do passeio aqui próximo da lagoa dos patos agora por ser 9 horas da manhã ainda tem pouca gente né mas o pessoal aí vai começando a chegar aí já pegando suas sombras para passar o dia aqui nessa maravilha aí da lagoa dos patos agora o maravilhoso aí dessa praia de arambaré é essas árvores né os dois lados aí tem bastante sombra né aí o pessoal aproveita bastante até os vendedores aí ambulantes ó que nem os vendedores de rede usam aí pra aproveitar as sombras né aqui tem um banheiro feminino e um banheiro masculino essa parte que não tinha antes né nem vocês estão vendo aí é o banheiro público aqui na bem na beira da lagoa nem vocês podem ver a lagoa tá ali e aqui tá o banheiro tem entrada aqui pra cadeirante também que é o feminino e aqui já é a estrada né onde é o estacionamento aí da praia então o pessoal que precisa aí fazer suas necessidades então bem próximo da lagoa tem esse banheiro agora aqui na cidade de arambaré e aqui tá as redes que nem comentei pessoal já usa sombra e das árvores né para fazer suas vendas e também aproveitar essa sombra aí para não ficar aí no olho do sol aqui ainda tem uns quantos quiosques ainda que não abriram estão fechados e ainda é cedo recém passa das 9 horas da manhã de sábado então aí o pessoal tá começando a chegar e daqui a pouco mais a gente começa também abrir aí os quiosques que nem vocês estão vendo estão fechados mas muitos já chegando e aproveitando aí essa maravilha aí de que arambaré oferece aí aos seus turistas né vamos entrar ali então na parte da praia e mostrar pra vocês como é que tá a movimentação aqui de o pessoal aí estão já tomando banho ou não que nem vocês podem ver nas imagens já tem gente dentro da água outros aí fazendo suas caminhadas pouca gente ainda na praia que nem comentei é cedo ainda ali pra frente ele já é a praia do calçadão né aquela parte ali é a parte principal da praia aqui da cidade de arambaré e pra esse outro lado aqui é chamada aí praia costa doce vamos dar uma caminhada até mais pra frente aí um pouco e mostrar pra vocês o barulho da água aí só hoje tá com vento aqui na praia então tem bastante onda hoje a lagoa né e aí deixar vocês ouvindo um pouco o barulho da lagoa dos patas aí pra curtir um pouco é isso aí pessoal espero que vocês estejam gostando desses vídeo aí que a gente continua fazendo aqui na praia de arambaré e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva né pra dar uma força aí pra nós a gente sempre pede sempre repete né o canal aí vai subindo gradativamente né com a ajuda de vocês aí isso é muito importante aí pro youtube divulgar os nossos vídeos né no final a gente tá deixando aí sempre um link de um outro de um outro vídeo pra vocês assistir então aí vocês assistindo aí tão dando aquela força né deixando seu like aí ou deixe seu comentário tudo isso aí é muito importante aí pra nós aí do canal né e isso aí o youtube conta tudo pra pra sempre divulgar os vídeos né então deixe seu comentário deixe um like ative as notificações e se você não é inscrito né se inscreva que isso sempre é muito importante aí pra pra fortalecer o nosso canal que nem eu já comentei com vocês hoje é sábado dia 27 de janeiro estamos fazendo aí vídeo praticamente aí toda semana né e mostrando pra vocês aí no canal espero que vocês estejam gostando né e você ainda que não conhece Arambaré venha conhecer e aproveitar que é uma maravilha aí né essa nossa Lagoa dos Pato isso aí pessoal estamos chegando aqui na na Catarina Catarina já tá se divertindo tá brincando Catarina fala seu Joel bom dia bom dia Clenny a Sandra tá no telefone ali e aí Catarina eu vou no canal ah pra se inscrever no canal sim então tá bom e tu tá brincando tá gostando da praia sim então tá bom dá uma banada aí Sandra tchau Catarina tchau tchau isso aí pessoal estava ali com a nossa turma deixando aí um um abraço aí pra todos vocês que estão assistindo aí o nosso canal é isso aí pessoal do canal que nem eu já mostrei em outros vídeos né abrigado aí sempre na fiscalização aqui na orla da praia hoje eles continuam aí fazendo fiscalização fazendo a barreira isso aí é bom que é pra segurança aí de todas estão aqui em duas motos mas o carro da brigada ali também então estão fiscalizando aí documentação né e você que se beber não dirija né procurar usar sempre o cinto de segurança também eles ficam fazendo abordagem hoje é sábado agora são nove e meia da manhã e eles estão aí fazendo a fiscalização aí de rotina aqui na cidade de Arambaré ali que nem vocês podem ver eles estão já com uns quantos carros ali na barreira né fazendo fiscalização aí documentação e se a pessoa também tiver com viaguez né corre o risco aí de ter já um problema aí mais sério né e aqui pessoal mostrando pra vocês onde o pessoal estaciona também uma figueira bem antiga o pessoal usa bastante aí pra sombra aqui em Arambaré quando está lotada aquela parte do estacionamento então tem bastante sombra aqui na cidade de Arambaré isso aí pessoal estou me entrando na lagoa também pra tomar um banhozinho aproveitar aí essa água que está maravilhosa hoje agora já são onze e meia da manhã agora já tem bastante gente hoje é sábado dia 27 de janeiro de 2024 e nós estamos aqui curtindo e mostrando pra vocês mais um pouco aí da nossa lagoa dos patos e aí pessoal água batendo aí nos pês mas está bem legal bem mordo a água hoje e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.